Eu gosto de tanga e ela dá-me tanga e ela usa tanga para me conquistar Eu gosto de tanga e ela dá-me tanga e ela usa tanga para me conquistar Ela usa tanga que o tanga me conquista e eu gosto de tanga não é rapaz que desista Ela é atraente que o tanga me enganou Ela usa tanga que o tanga me conquistou Eu gosto de tanga e ela dá-me tanga e ela usa tanga para me conquistar Eu gosto de tanga e ela dá-me tanga e ela usa tanga para me conquistar Ela usa tanga e depois mandar a roda tudo que eu amo